Sai do meu pé Por que que o meu, só o meu que não é personalizado? Rapaz, isso tá tudo errado Cadê o 3, 2, 1? Sai do meio, sai do meio, sai do meio Fantasma, fantasma, fantasma Fantasma, né? Fantasma, você sabe, né? Ai, que curva Ai, caramba Ai, me rodaram, velho Chegando no razão, passando Me rodaram com a força da mente, né? É, ué É, mano Quem é esse aqui na frente? Vai falar com o TG Sou eu Em primeiro? Eu tô parado usar aqui Ah, TG na moral, viado Tá descarado já, velho É, eu tô parado Tá descarado, velho Deu nada, né, velho Não, ué Ele ia falar que você não usa Menil, viado, menil Menil Ai, caramba É, meu primeiro vídeo no canal, mano Foi um serviço que eu gravei com o TG Com o MGR E o Ribeiro Ixi, deve ser mó ruim esse vídeo aí Eu não suscrizei, velho Puta porra Corredor automática da direita É, caramba Tem até uma automática assim, velho Ixi, mano Ferrou Burrice Que viagem é essa, velho Isso, gente Não fufou, não fufou Baulinho, não fufou, não, hein Aqui tem troll, hein Tem troll na frente Olha isso Muito direto Ah, pelo menos entrou no buracão Vou ter que ir aqui Tem que dar um restart aqui, mano Dá uma raiva, velho Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara Será? Será? Não, não Prazer pegar uma automática Ei, Lucas, já foi no show de carinha Nossa, velho Que da hora, velho Que emoção Emoção, velho Que isso Show de quem? Eu era fã Tinha posta E comprava todo domingo Tô zoando, velho Eu sou o Lucas Ah, não Ah, eu duvido não Você tem carinha de restart mesmo, mano Carinha de restart mesmo, velho Caraca, mano Passei no meio do trem ali É claro Eu lembro que eu tinha até perdido o ingresso desse Mas eu não compro o jogo Fiquei a maior triste Ai Ah, velho Pô, velho Tava tão bonitinho ali na Automatics Mas eu andava junto Eita Mano, na moral Mano, o cara criou uma corrida dessa aqui, mano Ele nem é de Deus, não Tem que detalhar tudo, mano Tem que detalhar tudo, mano Deixar tudo detalhadinho, tudo certinho Volta dois Volta tchul, volta tchul Você fala inglês, tchul 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 Errei um monte de vez O cara está arrastando tudo Meu sonho é não ter mais inicio Que maldade Solução o que? Não é fácil não ter mais inicio Só apertar Alt F4 antes de contar Eu só entro em uma Range Rover e vou que ver lá Caraca Pensei que era só um Range Rover Ixi O cara está te zoando pesado mesmo Em gravação, em live Em tudo Você porque era fã Pode restar quem fala comigo Eu falei que eu era Pegando pesado Ah não Errei de novo Nessa carniça Sai daqui Sai daqui Seu cachorro Errei de novo Oh pô Bora Pegou uma trollagem aí Ah não velho Tava no automático Por que que eu errei ali? Você é mais burro ainda do que parece Mas TG 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 está de rápido Não 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 Vai Aqui Aqui trava Tem que devagar Meia hora tela preta Meia hora tela preta Isso ai deve ser seu GTA então Porque o meu também ficou um tempão, mas já voltou Nossa senhora Eu não entrei no automático não, burlei o sistema Ah mano, eu fiquei agarrado ali Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Ah velho, na moral, o que é isso velho? Esses caras apareceram de onde? Não sei Nem tava no mapa Oxi, os caras apareceram do nada aqui E aí 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 E aí